Ele vai me matar Matei, matei, sou bem mais feioz que ele Achou que ia poder, mas não conseguiu Perdeu pra mim Perdeu pra mim, seu fraco Salve, seres humanos A quem fala sou eu Ui E hoje, pessoal, eu tô aqui muito feioz Como vocês podem ver aqui, tudo verdinho Assim, bonitão Gatoso mesmo E, gente, eu tô aqui com mais um vídeo de exposição Como vocês viram, né, na endocínio escrito Exposição, é um vídeo de exposição E como vocês podem ver aqui, a cabeça também, né É no mapa de exposição E o mod de hoje é o Eternal Islis Acho que é isso É esse nome mesmo É tipo o Divine RPG, sabe Da lenda do Redstone Só que dá 1.6.4, que dá 1.4.7 E esse aqui é bem mais bando, né Porque tem muita atualização nova, bem mais feioz Tipo, tem muita coisa nova mesmo Olha isso É Eu vou mostrar pra vocês bastante coisa feioz Tipo, não tudo Porque senão eu vou ficar mais de uma hora aqui Porque tem muita coisa esse mod Eu recomendo vocês baixar, tá O download tá na descrição Tá na descrição, né É isso mesmo que eu falei Foi isso, não foi? Foi Acho que foi isso, é É Então, o download tá na descrição E o tutorial também De como colocar mods Também tá na descrição, tá Então, se você não souber Você assiste o tutorial Se você souber, já não precisa Vamos começar aqui, então Primeiro tem a dimensão Olha ali o Ciclope Vamos testar aqui nossa espada já Barra game mod 0 Peraí, deixa eu tirar o game mod 0 Mod 0 Venha ali o Ciclope, venha Ó, vocês vão ver Como que ele tem medo de mim, ó Vai me bater Ele tá Ele tá com medo de mim, ó Vocês tão vendo aqui, isso Deixa eu dar uma batida nele Duas, três Aí ele tá me batendo, ó Bom, a armadura é forte Caiu o olho lá Tipo, é muito forte ela Eu acho que é a mais forte do jogo Porque ela tem 24 de meses de mês E 20% de redução E é inquebrável Então é muito forte mesmo Vamos testar aqui algumas coisas Como, deixa eu pegar aqui no game mod É, um jovinho Rapidinho aqui Deixa eu ver Um jovo de spawn Ah não, ovo nem aqui não Ovo é aqui Tava doido, gente É, vamos pegar esse Tide China Day Aqui, ó Ai, ele parece ser forte pra caramba Mas não deve ser não Ó, você vai pra Dirty Pearl É Pérolas de terra What the fuck Não tem nada desse negócio mesmo Esses bichos são tudo doido Vamos lá Vamos jogar forte aqui Porque não, não Não dá não É Esse blue aqui deve ser mais legal Oh Olha esse bicho, gente Meu pai amado Ó Ó pra vocês verem o dano que a espada dá Ela é a mais forte do jogo Ó, agora deixa eu pegar a outra Que é a segunda mais Não, essa aqui é a segunda mais Deixa eu ver qual que é a mais segunda É a de Algit É a segunda mais forte Olha, ela também é forte Tão vendo Deixa eu ver Uou Deixa eu ver Ah Os esqueletos Só de sentir o cheiro da espada de amor Ó Ó Essa aqui é de Uvite Uvite tem 49 de ataque A de Mito tem 59 A de Algit Tem 69 E a Realiz E a Rallit Que é a que eu tava, né Tem 90 E tipo É a mais forte de todas Né Agora vamos ver O que eu tinha pego Eu joguei fora ali Eu nem vi Ah Tem muitos spawns de bichos Tipo, muito mesmo Eu vou spawnar alguns aqui Pra vocês verem Porque é muito feio Eu mostrei todos Que tem 29 de Dravit Dravit pra quem não sabe É o mundo de tipo Colorido De colina e tudo mais Provavelmente vocês sabem qual que é Deixa eu ver Starlight Reflector Firefly Vou sair pegando alguns aqui Aleatório Tá Porque eu não sei direito Qual que é Então Vamos pegar aleatório mesmo Vai Vamos spawnar Primeira Não Vamos lá em cima de casa Porque lá sim não é feio Aqui não Lá em cima A gente fica no nível super feio Gente Se vocês gostam dessa série Deixa o like Sempre tá Porque é muito legal Vamos lá E é muito difícil achar os mobs Eita Esse é o pai do Witterboss É o pai do Witterboss Olha aí a cabeça Você não pode me atacar Morra Um hit só Fraco Ele é o pai do Witterboss Não adianta Vocês sabem O Witterboss não é tão forte Então o pai dele também é não Então é isso aí Vamos testar esse aqui agora Olha esse Lobão aqui Olha os olhos dele Vem Lobão Vem Lobão Não Fica ai mesmo Rager não sei o que Vou matar esse bichinho Ah Esse bichinho é mais forte Do que todos Faz todo sentido Meu mundo isso Consegue esse Collector Fragment Eu não vou mostrar os detalhes Que não vai demorar muito Que coisa Que bichinho é esse mesmo nome É Pioneiro de Dungeon Não corra Ele está fugindo de mim Volte aqui Ah Morra Vai querer fugir de mim Morre ele também Que mandou eu querer fugir Vamos spawnar o Dramix Dramix deve ser forte Nossa senhora Ele é forte Então nunca Nunca enfrentem o Dramix Espera ai Vou deixar alguém Provavelmente eu vou morrer Eu sabia já Ai E eu estou com a armadura mais forte do jogo Pronto peguei o mod de novo Vou matar o Dramix Tipo Aqui você tem que colocar aquele mod de De Corações sabe Para você ficar com um monte de coração Eita Ah vou mostrar para vocês outra coisa agora É Olha Realiz Aqui ó Também isso aqui Vou mostrar para vocês como funciona esse negócio Ó Deixa eu colocar aqui no 2 E é Porque se não se É muito rápido o negócio Deixa eu sair de perto desse bicho bravo aqui Ih Voar você não pode Aí o bicho sai voando Ele não pode Ó Era para arrealar Não está restaurando ó Restaura todos os corações Não sei porque não está funcionando Deve ser porque não sei Deixa eu ver Deixa eu ver Ah vou pegar apple mesmo Pera aí Será que eu posso pegar Ah eu posso pegar aqui Então vai Apple dourada Eu nunca comi essa maçã verde Deixa eu comer ela Deixa eu ver se é boa mesmo Vê Ela não significa de nada É como se não fosse nada Pera Deixa eu pegar poção de força E poção de Cadê Hum Agilidade Cadê Speed 2 E Regeneração 2 Regeneração 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 Não esquece Nossa estou esperto demais Meu pai amado As vezes eu fico assim tipo Nossa como eu consigo ser tão esperto assim Regeneration Aqui Olha Zulic Esse aqui é bom também Já vou mostrar para vocês mais alguns itens Deixa eu vim aqui Pei Pronto Regeneração eterna Força Força E Speed Agora você pode vir Agora você já era Eu estava brincando Não veio não Vai PVP com o Damix Não Ele vai me matar Sai Matei Matei Sou meio mais feroz que ele Achou que ia poder Mas não conseguiu Perdeu Eu Perdeu 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 Para mim Jame E mod Deixa eu ver Eu vejo pelos minérios assim, ó Porque senão eu sempre esqueço Deixa eu ver Ai, não é pelos minérios É pelos minérios? Não Pela armadura dá pra ver Ó Deixa eu ver Esse aqui é do David Halit Mitchell Aldit Azulit Acho que é Azulit que ele Que ele tem Azulit Né O item de Azulit é o seguinte, gente Ó, vou mostrar aqui pra vocês Que ele é muito bom também, ó Azulit Deixa eu jogar fora Eu só vou deixar um aqui, né Pra provar pra vocês que é forte É Deixa eu ver Aqui, pega alguns itens Tipo, todo esse item aqui é super forte É extremo de conseguir, entendeu? É muito difícil mesmo Mas depois que você consegue Você fica fortão E você consegue matar os bichos Porque os bichos desse mod é muito forte Olha aí, ó É tudo feroz as armaduras É tudo bonita, tá vendo? É tudo feroz mesmo Ó a arma de Azulit, ó Ela é muito boa É muito feroz E o arco também é bom E a flecha também é boa Pronto Agora vão spawnar pra testar essa armadura Vamo lá Deixa eu spawnar antes pra não perder o ovinho, né? Spawner Não quer spawnar Ai meu Deus Tudo que eu vou fazer tá errado mesmo Por que faz isso comigo? Ai, spawnou Pronto Legal, spawnei o villager de Seika Spawn Deixa eu ver um bichão Essa aqui é forte Eu sei que é É o deck ou man Nossa, game mod 9 É isso aí, ui Vai lá, deck Eu vou morrer Eu preciso de uma cenourada Meio rápido aqui Ele parece ser pacífico assim de primeira vista, né? Ai, ele é um merchan também, gente Ele é um... Vai, troca comigo de novo Quem trocou comigo? Ai, esse aqui... Nossa, vocês viram isso? Ele... Ai, tem que tá com ele Tem de azulite pra pegar com ele, ó Jack ou man Sem proteção Inquebrável E... Onde é que? Ah, morra Morra, Jack Nossa, ele é forte? Deixa ele parar Porque ele é muito forte Deixa eu ver Outro spawn Eu vou pegar Spawn de tudo aqui Porque eu tô Tô pegando tudo do bicho inofensivo Aqui, eu vou pegar esse aqui Porque esse aqui não parece ser inofensivo, não Uou Ai, esse aqui é forte Uh, cai Ih, o bichão Fica aí embaixo Agora Tá achando que O spawn tá aqui ainda Mas esses bichão forte Mas vocês viram como que a armadura é forte? Ó Ai, ai, ai Sai, sai, bicho Sai, sai, sai Mori Mori, ué Mas vocês acham que a armadura é fraca, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Deixa eu pegar a armadura de diamante Vocês vão ter uma ideia De como que é a diferença de armadura Tipo, é incomparável Ó Só na defesa Não dá pra saber Porque A defesa dos diamantes Nem Deixa eu ver Aqui, ó Cadê o bichão? Deixa eu pegar meus itens de porta Vem cá Vem cá Vem cá Pronto, peguei Agora Aqui o bicho Nossa, isso aqui era um portal É o bicho Cadê ele? Aqui, pronto Olhem isso Eu sei que eu vou morrer Ai Viu? Dois hits Tipo, a armadura A de A juiz É bem mais forte Sabe por quê? Porque assim Ela dá mais dano Por causa da porcentagem de damage, né? Ela dá mais muita coisa Aqui eu vou mostrar pra vocês Aqui Meu pai A juiz Dá mais Damage reduction 16% Ou seja Diminui o dano Entendeu? Aí tem todas as especialidades das armaduras aqui Ó Tem a armadura de bedrock Que ela é muito boa também Só que ela é inquebrável Ó Como eu já mostrei pra vocês uma vez Deixa eu ver outra armadura Halit A Halit é melhor Como eu falei pra vocês Dá mais 24 de dano E reduz 20% Aí falta O Vite O Vite é forte É forte pra caramba Né? Só que não é a melhor É a da 18% de redução É melhor do que a Halit Só que não é melhor que a Halit Entendeu? Aí confuso Esses nomes Eu vou parar de falar Eu vou falar verdinho Uhul Eu sou o O Quem tem armadura preta Que eu não sei Ó Deixa eu pegar esses palmos aqui Porque esses bichos Tão ficando brabo Eu vou sair daqui Eu tô ficando com medo Já que eu fiz aqui Meu pai amado Eu destruí a cidade Ai Olha esse bicho Dá muito medo Vai parar Cai lá embaixo Adeus Pronto Eu derrubei Porque eu sou Eu sou ferro Oh Sai da minha boca Ele não sai da minha boca Olha isso gente Sai daí Você tá lendo meu estômago Da minha boca Toma aí pra vocês Presente Né? O que vocês estão fazendo aqui Dá uma poção de força Pra eles também E vamos pro portal agora Vou pro Dimitio Nossa Já fui Sou rápido mesmo Aí Cheguei Uou Aqui gente Chegamos na dimensão de Dimitio Agora de verdade Né? Porque bugou lá o portal Como vocês viram E tem uns bichos muito fortes Nossa senhora Vocês estão vendo isso Ai Deixa eu abaixar o som Tá muito alto Tipo é muito forte mesmo Eles não modem Olha esses bichos Nossa tem muita coisa legal Nesse mod Meu pai amado Dá vontade de fazer Tipo Uma série desse mod Porque é muito legal Então gente Se vocês acham que o mod normal é chato Joga isso aqui Porque ele é muito legal Como eu disse Se você não sabe como baixa Tá aí na descrição O vídeo ensinando Né? É como que faz As coisas O procedimento de colocar os mods Que é bem simples Aqui ó Ganhei um Um Meet Augit Eu quero fazer esse item aqui De Augit Viu? Então gente Eu acho que é isso né O vídeo vai ficando Pera aí Antes de ficar aqui Eu vou pegar O meu itemzinho aqui Bem bonito Que eu comecei Se eu comecei eu termino Entendeu? Tem que ser assim É o negócio Porque senão Não dá certo Aqui ó Vou mostrar esse item antes Pera aí Nossa Vou mostrar tudo Esse item aqui Ele é muito forte Ele dá muito dano Ele dá uns 30 de dano Eu acho 20 não sei Alguma coisa assim Né? Ele é bem forte mesmo Agora sim Então gente O vídeo vai ficando por aqui O mod tem muitos Tem isso, isso, isso Tem essa armadura Aqui ó Angelical Que é de voar Nossa Tem muita coisa legal Então Baixa e instala ele Eu recomendo vocês Porque é muito legal mesmo Então Eu espero que vocês tenham gostado Né? Deixa seu like E favorito E Fui E aí 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 E aí